Depois de 21 edições do Big Brother Brasil, o público já entendeu que qualquer coisinha pode virar motivo para desavenças entre os confinados, incluindo comida. Durante as últimas temporadas, alguns participantes se envolveram em brigas históricas envolvendo bolos, feijão e leite condensado. Relembre algumas brigas do Big Brother Brasil por comida que ficaram marcadas na memória dos telespectadores. Bolo Big Brother Brasil 21 No Big Brother Brasil 21, Fiuk fez um bolo e, em sua opinião, viu Juliette pegar um pedaço com bastante cobertura. Pegou um pedaço e fez assim. Nossa, Ju, você é egoísta. Por conta disso, o artista chamou a advogada para conversar e falou que ela comeu com a quase toda a cauda do bolo que ele havia feito. Não, é que eu tinha falado de um jeito que parecia que ela tinha comido tudo. Então, realmente, mas tem ali, eu vi. Mas tem, tem bastante. E não é que a Cistas chorou por conta da bronca? Muito mais, eu tô sem saco já, Carla, de novo. Calma, Ju. Cus Cus, Big Brother Brasil 21 O Cus Cus também teve vez no Big Brother Brasil 21. É que não tá escrito Cus Cus, mas eu entendo. Mas é cabecadura, né? Tem vergonha. Não, mas falando assim... Fiuk achou que poderia fazer uma farofa com a farinha do Cus Cus. Só expliquei que eu não sei fazer. Pronto, eu também não sei fazer dessa forma. Então, para de brigar comigo. Não tô brigando. Mas Gilberto e Juliette, que são nordestinos, explicaram que ele estava errando feio na receita. Cus Cus, não é um Cus Cus, não tem o nome Cus Cus, entendeu? A gente fica nessa discussão sem levar a lugar nenhum. Tenta fazer pra me mostrar como é que é. Feijão, Big Brother Brasil 20 Quando o grupo da Xepa estava almoçando no Big Brother Brasil 20 e percebeu que o feijão havia acabado, a confusão começou. Esse feijão não dá pra todo mundo. Ele viu. Isso é o seu, mas não é só isso. Aí, sabe por quê? Mari, Fly, Bianca, Babu e Prior tiveram uma briga que até hoje é lembrada pelo bordão Parem de gritar. Você nem ia estar esperando. Você gasta mais. Tá pronto, então. Você gasta mais que... Fly, pera! Parem de gritar! Ah, obrigado. Eu não vou... Biscoito Big Brother Brasil 20 Também no Big Brother Brasil 20 Babu ficou bem irritado por conta da divisão de biscoitos que os confinados estavam fazendo. Contaram os biscoitos? Contamos. Contamos. Duas pessoas não vão comer. Ai, gente, isso é feio demais, velho. O ator reclamou e falou que era uma mesquinharia contar quantos biscoitos cada um deveria comer. Isso é segregar, isso é contar, isso é mesquinharia. Que mesquinharia, a pessoa comer 10 e não deixar nenhuma pra gente. Isso também é mesquinharia. Ovos. Big Brother Brasil 17 Outra briga por conta da divisão de alimentos ocorreu no Big Brother Brasil 17. Luiz Felipe e Ieda brigaram por conta de ovos. Eu vou comer os meus ovos que eu economizei. Os meus ovos que eu economizei dois dias eu vou comer. O brother reclamou que economizou ovos e que queria ter o direito de comer mais em uma refeição. Eu economizo o como. A não ser por que você fala. Eu economizo o como. Por causa de um grãozinho de areia tu faz um caminhão. Então é isso. Qual briga dessas que eu te mostrei você achou a mais necessária? Me diga nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri